Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital. Meu nome é Eliabe e hoje eu quero te ensinar a criar quadros abstratos utilizando o Illustrator. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o tamanho do meu quadro. Então você precisa saber primeiro o tamanho do quadro. Claro que depois você pode fazer adaptações, mas primeiro é bom você saber o tamanho do quadro para você já criar as proporções corretas. No meu caso eu vou nomear aqui como quadros e vou colocar para centímetros e vou digitar que ele vai ter 1 metro por 70. Então eu vou colocar 100 por 70 que aí ele vai criar essa proporção aí, essa orientação está vertical e eu clico em criar. E eu tenho o tamanho já do meu quadro 1 metro por 70. Então eu já tenho aí as proporções que eu preciso. Vou clicar nessa partezinha de prancheta e vou criar mais duas. Eu vou ter aqui então 3 pranchetas, ou seja, 3 quadros diferentes, 3 possibilidades. Lembrando pessoal que isso aqui é apenas um modelo, isso aqui eu estou criando na hora. Então não tive tempo de raciocinar, de pensar demais, de deixar, de fazer todo um processo criativo. Eu vou fazer um exemplo aqui de como você pode utilizar as formas com quadrado e com círculo e você criar coisas assim incríveis, coisas bem diferentes, abstratas mesmo e que você pode até aí vender e fazer uma renda extra com essa ideia de vender quadros. Eu vou definir aqui uma cor e vou começar então a criar. Eu vou utilizar a ferramenta de formas ali. Antes de começar é bom ver se o seu modo de cor do documento está como CMYK. Para isso é só você ir lá em arquivo, modo de cor do documento e ver se está marcado a cor CMYK. Lembrando sempre que CMYK é para impressões e RGB é para visualização em tela. Se você for usar alguma coisa para internet é RGB. Se você for utilizar alguma coisa para impressão é CMYK, senão vai dar diferença de cor na hora que imprimir. Então eu vou pegar aqui um retângulo, vou puxar e vou deixar a minha criatividade aqui realmente rolar. Para fazer alterações legais nessa forma, você vai clicar aqui nessa ferramenta de seleção direta. Aqui no canal tem vários vídeos em que eu utilizo ele, essa ferramenta super bacana, que você consegue pegar os cantinhos aqui e puxar e fazer a modelagem que você quiser dessa forma. Então eu vou colocando aqui, vou puxando, eu vou colocar outra forma e vou então deixando realmente aí a criatividade rolar e criar. Você pode colocar e se arrepender e mudar de novo e puxar para um lado e puxar para o outro, mas você vai ver que as formas elas vão se unindo. Eu gosto sempre de deixar um cantinho da forma junto da outra, porque aí a gente vai unindo e vai fazendo um desenho abstrato bem legal. Lembrando sempre de alinhar ao topo para não ficar uma borda branca. Então eu vou mudando a cor, sempre utilizando a ferramenta de seleção direta. E aí eu vou utilizando e puxando para os cantos. Eu vou puxar o cantinho de cima também para poder alinhar. Acho que vai ficar mais bonito. Então é basicamente isso. Você vai colocando as formas retangulares ou quadradas e você vai puxando os cantos com a ferramenta de seleção direta. E olha que bacana que já está formando aqui esse quadro com essas formas geométricas super legais, super descolado. E é um quadro abstrato que você pode colocar aqui. Eu posso utilizar assim, essa forma aqui na frente, mas também eu posso enviar para trás clicando no botão direito. Deixa só eu alinhar aqui um pouquinho esse triângulo para ele ficar esteticamente mais bonito. Então eu tenho aqui vários triângulos. Tenho um quadrado. Eu tenho várias formas que compõem essa obra. Eu vou para a segunda e também aqui eu vou criar utilizando retângulos. Então eu vou pegar vários retângulos aqui e vou mudando as cores e vou criando também. Então foi o que eu pensei mais ou menos para aqui e foi isso, algum jogo com retângulos. Então sempre no meu comando C, comando V ou ctrl C, ctrl V. E você vai, eu vou multiplicando aqui as formas. Para ficar tudo alinhado, eu seleciono todas, igualo com a minha prancheta, para que fique tudo do mesmo tamanho, a mesma proporção. E aí eu vou então copiando, esticando aqui a forma e vai nascendo um quadro. Vai nascendo mais uma opção de venda para o meu cliente, que eu posso apresentar essa opção também. Então você pode criar opções sem ser abstrato. Possivelmente não seja tão legal no Illustrator. Você vai conseguir trabalhar mais com formas geométricas aqui nesse software. Você vai conseguir bons resultados quando o assunto for formas geométricas. Então já temos duas opções de quadros aí. Uma opção que eu usei mais jogo de triângulos e quadrado. E aqui jogo de retângulos eu tenho também. Vou criar aqui um pouquinho mais complexo do que os outros. Eu vou criar aqui, deixa eu colocar três quadrados. Eu vou brincar aqui com quadrado e círculo. Então essa vai ser minha brincadeira. Quadrado com círculo. Para isso eu vou criar três círculos, mas eu vou selecionar todos para fazer igual eu fiz na outra vez ali. Que eu alinhei a prancheta para ficar no tamanho exato dessa prancheta. Você pode até fazer passando um pouquinho para não correr o risco de ficar umas linhas brancas nos cantos. Caso aconteça isso, é por esse motivo. É só você selecionar tudo e dar uma puxada. Bem pouco mesmo, só para passar um pouquinho da prancheta. Caso isso aconteça. Coloquei três cores diferentes e agora eu vou brincar um pouquinho com círculos. Vou fazer um pouquinho dessas brincadeiras aqui de cores. Claro que a cor que tiver no fundo não vai ficar no círculo. Ela vai ter uma diferença aí de cores para poder ter o contraste mesmo. E você vai brincar com isso. Eu estou utilizando essas cores aqui apenas como exemplo. Esse vinho, esse cinza. Então só para você esmaçá-la. Só para você poder ter uma noção aí do modelo. Mas você pode criar o modelo que você quiser. Eu estou utilizando aqui o Pathfinder. Que eu já expliquei também aqui no canal. É só ir lá em janela. Pathfinder. E você vai apenas colocando dividir. Depois desagrupa e deleta o que ficou em excesso. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um círculo. Eu vou pegar esse círculo. Colocar aqui no meio. E vou usar Pathfinder novamente. Então nesse quadro aqui eu utilizo Pathfinder o tempo inteiro. Porque eu vou criando formas. E vou tirando os excessos dessa forma. E até para poder ficar esteticamente mais bonito. Você poder visualizar melhor. E uma parte não passar para o outro quadrado. Então Pathfinder divide. Tira o excesso. Ou clicando duas vezes. Ou você pode botar o direito. Desagrupar. E aí você deleta. Criei esses três aqui. E agora eu vou brincar com esses três que eu criei. Eu vou selecionar eles. E vou Ctrl C, Ctrl V. Ou Comando C, Comando V. Vou copiar. Se eu colocasse embaixo. Pode ser que fique legal. Mas não é bem isso que eu quero. Deixa eu só consertar esse cantinho aqui. Que está me incomodando bastante. Ficou esse pedacinho aqui sobrando. E eu não vou querer trabalhar. Eu quero ele todo preenchido. Na verdade eu quero ele todo preenchido. Eu vou na verdade deletar isso daqui. Porque quando eu puxo. Ele fica meio circular. É só eu deletar ele. E puxar esse que ficou aqui. Para cá. Então agora sim. Eu tenho essas três formas já novas. Três elementos novos. Novos. Então eu tenho esses três elementos novos. E aí eu vou copiar. E vou fazer um giro total nele. Que eu já tenho então aí. Formas diferentes. Que se complementam. Porque são as mesmas formas. Eu apenas mudei a direção delas. O ângulo delas. E aí já tem uma coisa totalmente nova. E já vai surgindo então um quadro. Então é basicamente isso. Agora que eu tenho essas seis formas. Eu agora vou copiar essas seis formas. E vou trabalhar com elas da mesma forma. Comando C. Comando V. Copio. E aí eu vou girar novamente aqui. 180 graus. Para eu ter esse resultado aqui. Vou juntar também. Lembrando para não deixar. Muito cuidado para não deixar essa partezinha aí. Branca aparecendo. Aqui ó. Não deixar essa parte aparecer. Olha que bacana. Já estamos conseguindo um resultado bem legal aqui. Bem satisfatório. E realmente como eu falei. Você tem que deixar a sua criatividade rolar. Esse vídeo é apenas para você entender. Que você consegue construir quadros. De forma. Quadros abstratos aqui no Illustrator. Que essa ferramenta é muito boa. E ela realmente é infinita. Você tem possibilidades infinitas aqui. Para você criar. Aqui nesse programinha super legal. Olha. Então eu selecionei todos. Dei uma esticadinha. E estou fazendo pequenas alterações. Para não ficar tão parecido as formas. Principalmente aqui no meio. Fui alteraçãozinha de cor. E aí você pode brincar com cores. Pode deixar a cor um pouquinho mais alegre. Cores um pouco mais sóbrias. Então depende realmente da necessidade. Na sua necessidade. Na sua necessidade. Ou do seu cliente. Você vai brincando com as cores. E fazendo aí. Ótimos resultados. Perceba que ficou um pouquinho esticado. Esses círculos. Não era bem o que eu queria. Eu vou fazer o seguinte. Para poder consertar isso daqui. Eu vou multiplicar mais ainda. Tá. Eu vou clicar. Vou selecionar todos aqui. Vou contrair novamente. Vou reduzir o tamanho. Dessas formas. Para que não fique tão esticado assim. Tá bom? Eu quero as que fiquem. Eu queria que ficassem círculos. Realmente círculos. E não essa estética meio que puxada. Para isso eu vou pegar uma coluna dessa. Vou copiar a coluna. Não copiei que estava do lado. Para não ficar igual. Copiei a primeira lá. Para ter um resultado bacana. E agora eu vou copiar novamente. Lá de cima. Colocar para baixo. E eu tenho um efeito aqui. Que eu queria. Opa. Deixa eu fazer isso de novo. Com a parte branca. Possivelmente não pegou aqui. Copia. Puxa para baixo. E olha só. Eu tenho aqui um resultado. Bem bacana. Ah, mas ficou passando um pouquinho. Não tem problema. Como eu disse. É até interessante que você deixe passar um pouquinho. Você só faz o alinhamento. Alinha um pouquinho. Para cima. Para a esquerda. Para a direita. E pode deixar passando um pouco. Que é bom que você garante. Que não vai ficar listrinhas brancas nas laterais. Então. É uma técnica também legal. É deixar passando um pouquinho. Como eu falei. Se quiser alterar a cor. Botar um laranja. Botar um amarelo. Botar um azul. Depende da decoração do seu cliente. Depende do ambiente que você vai colocar. Pretende colocar esse quadro. Então você pode vir aqui. É só clicar na forma. Caso a forma não esteja toda selecionada. Lembra de desagrupar com o botão direito. Que aí você vai ter um resultado. Você vai ter essas formas soltas. E aí você consegue colocar essas cores. De forma bem mais fácil. Então brinca com essas cores aí. Cria os seus quadros. E está pronto. Você fez três quadros. Em poucos minutos. Eu consegui fazer esses quadros. Para exportar. Aqui eu vou exportar. Exportar como. Aqui tem só um truquezinho. Na hora de exportar. Você vai clicar em usar pranchetas. E lembrando. Eu vou colocar para JPEG. E uma coisa bem importante aqui. É que eu tenho duas opções. Ou eu coloco em tudo. Ou eu coloco esse intervalo. Se eu tenho três pranchetas. Quando eu marco tudo. Ele vai exportar essas três formas. Esses três quadros. De uma única vez. Vai criar três arquivos. Então se eu quiser só o primeiro. Eu coloco aqui um. E clico em exportar. Se eu quiser só o segundo. Eu coloco dois. Só o terceiro três. E assim por diante. Lembrando que eu vou salvar em CMYK. CMYK é para impressão. RGB é para internet. Olha o resultado. Que legal. Olha que bonito. Que bacana. Que ficou então esse quadro. Ele está a um metro por setenta. Então se você quiser exportar tudo. Como eu disse. Arquivo. Exportar. Exportar como. Usar prancheta. Mudo para JPEG. Coloco tudo. E clico em exportar. Opção CMYK. Qualidade 10. Ou seja. Qualidade máxima. Espere exportar. E agora eu vou ter os meus três quadros. Que já estão na configuração de cor correta. Para impressão. Então é basicamente isso. Agora é só você realmente brincar aí. E ver o que lhe agrada. Ou o que o seu cliente se agrada. Nessa construção. De quadros. Tenho aí. Dá até para fazer uma composição bacana. Entre eles. Entre esses três. E também para agradar. Talvez você precise de uma cor mais vibrante. Como eu falei. Você pode alterar. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho também. Para você receber. Sempre. Sempre que tiver um vídeo novo. Você vai ser notificado. Então é isso. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.